Mas antes, o mundo não te sabe, eu sou o meu filho Por as noites incrimináveis eu só chorava Com o alto da minha dor, nada me consolava Mas eu sou reivindicado Uma rádio solidária E a sorte de novo solidário Deus me escondeu Nem de baixo, desfazada Nenhuma triste me matou Nenhuma triste me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a sorrir, crescendo Doeu, doeu Mas eu creio em ti E de ti me ilumindo Apareci, desaparecendo Eu sou reivindicado Não vai aprender a ser aperfeiço Depois à toa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sou reivindicado Depois à toa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sou reivindicado Eu aprendi a ganhar, perdendo Eu aprendi a sorrir, crescendo Doeu, doeu Até o que eu sofri Mas eu creio em ti E eu aprendi Dispindo Eu aprendi, eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi, eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi, eu sabeu Eu aprendi no meu E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Depois a bola chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi Sobrevivi